É uma baita de uma mentira desse deputado que fala que o governo aprovou lá no final do ano esse corte de impostos. Ademar, isso aí é uma determinação do STF. É uma determinação, o STF julgou, então a Fé Comércio já vem há muitos anos brigando com isso e entrou-se judicialmente há muito tempo para derrubar essa diferença de fronteira. Agora vem o governo e para mim, isso aí também é do tempo do Sartori, não estou dizendo por isso que eu falei que eu não tenho partido político. Isso é do tempo do Sartori, é do tempo de outros governos e agora do tempo do Eduardo Leite. E agora o governo vem dizer que lá deu esse benefício no final do ano. Mentira! Isso é uma determinação que é inconstitucional. Então o STF deu um prazo e é óbvio que daí no final do ano o governo com aquelas mentiras de não aumentar impostos que ele deveria reduzir os nossos impostos de telecomunicações, de energia elétrica, de água, de telefonia. Esses impostos teriam que estar em 25%. Ele conseguiu lá com promessas para determinados partidos de garantir a vacinação. Ele acabou conseguindo manter os impostos e agora vocês vão ver nos próximos anos que haverá uma redução gradativa desses impostos. Não é redução, ele está devolvendo o que deveria ter devolvido há tempo atrás. Já quando ele entrou ele já não podia ter aumentado, ter mantido esses impostos e ele manteve naqueles patamares. Então ele está, daqui uns dias vai aparecer e dizer, não, eu estou reduzindo impostos. Não está. Está devolvendo o que deveria ter devolvido para nós já quando entrou como governador. E agora é mais essa situação da diferença de fronteira. Isso não é o governo que tomou essa decisão. Essa decisão ele foi obrigado a regulamentar ela. Ele estava incidindo inconstitucionalmente, houve uma determinação, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e a determinação é que ele acatasse e regulamentasse. Então, aí nós temos a situação seguinte, tá, mas então a diferença de fronteira acabou. Não acabou, Ademar. Ela não acabou. Se você comprar num estado, lá ele recolhe apenas 4% de imposto, você vai ter que pagar toda a diferença. Se ele recolher 6% de imposto, você vai pagar toda a diferença. Se ele recolher 10%, você vai pagar 7,5% de diferença, que nós estamos com 17. Para quais os casos é que você não vai pagar? Se lá na origem, o fabricante, a empresa que está mandando o produto para você recolher 12%. Não vá na conversa. Daqui a pouco o fornecedor, você faz um orçamento aqui no Rio Grande do Sul, do a compra de um produto e você faz esse orçamento lá. Ah não, mas lá em Santa Catarina, no Paraná, não sei aonde, está bem mais barato. E você não olha para qual é a alíquota que está saindo esse produto. Peça um pedido para a sua empresa. Ah, eu quero então um orçamento, a empresa fornecedora, do produto onde destaque todos os impostos. E passe para o teu contador. O teu contador vai te dizer, não, você não vai precisar recolher nada. Não, tu vai ter que recolher de FAO aqui. Você está pagando lá 4% na origem, está sendo recolhido 4%, 5%, 6%. E quando chegar aqui, você vai ter que pagar a diferença. E você, depois de estar aqui, tu vai ter que pagar, não tem o que fazer. E eu te falo, o te falo é o imposto de fronteira. É o imposto de fronteira. Então, você vai levar um susto, bah, mas aí não tem a mercadoria, já está aqui, tu vai ter que pagar. Ou, às vezes, você vem os impostos do contador lá para tu recolher, e tu acha estranho que tu está recolhendo meio alto o imposto. Na verdade, tu está recolhendo aquela diferença que você teve que recolher porque comprou um produto abaixo aí da escala aonde está isento. Então, nós temos que ter muito esse cuidado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.